Mãe, mãe, que adormente este viver durido, que me vele esta noite de tal frio, e com as mãos piedosas até o fio, do meu pobre existir, meio partido, que me leve consigo adormecido, ao passar pelo sítio mais sombrio, me banhe e lave a alma lá no rio, da clara luz do seu olhar querido, eu dava o meu orgulho de homem, dava minha estéreo ciência, sem receio, e em débil criancinha me tornava, descuidada, feliz, dócil também, se eu pudesse dormir sobre o teu seio, se tu fosses querida, a minha mãe. Mãe, 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 mãe. Mãe, mãe, mãe.